o canal Tinga Tizil diretamente aqui do sítio Alto de São José mostrar para vocês aqui a passagem e as estradas como é que tá beleza e aqui é show assim ó e agora essa daqui tá boa de dar umas pedaladas essa estrada aqui é onde dá acesso aqui o sítio Mendes sítio Mendes sítio Alto de Pedra E aí e esse é o José José conhecido como bengo e aí e aí e esse terno aqui era do era do Antônia eu vendi agora tem bastante casa por aqui Opa Olha ele Esse avão que vai entrar Olha o menino dos vídeos Siga por aqui É uma tranquilidade pra morar Sossego Um lugar muito bom pra morar por aqui Esse pé de ave é mais pé de cajueiro Cajueiro, pinheira Um lugar muito bom E vai sentido Lagoa da Areia dos Mariano Tá tudo feirinho por aqui ainda Pra vocês aqui o sítio Olha como tem cajueiro, pinheira Daqui a pouco só passando de frente A casa do Miguel Bosch Do Miguel Bosch, do João É época do verão Ainda tá bastante verde por aqui Galera continue deixando o like Só tem a agradecer a todos vocês E compartilha aí Deixa os comentários que nós estamos juntos e misturados Passar de frente a casa da Terezinha A Terezinha aqui A casa do João e do Miguel E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora pinheira tem muito pinheira e cajula aqui na região, mangueira tem muito a casa aqui tá para vender A casa com uma tarefa de terra Caiu a borracha e o rapaz não viu Na carroça Será que era o terreno do Gerardo? Rapaz, aqui tinha uma areia Muita areia aqui Saiu mais um pouco da areia As terras aqui eram do Ontem, Roseno Pai do Gerardo Aqui assim tem uma casa de farinha Por aqui Pedalando minha magela hoje O Gerardo é cansado O carro vai andar de maguela Aqui já é a lagoa da areia dos Mariana Tá? Aqui está o cheionte do Carnava Ó, cavaram um, um poço aqui mesmo, aí deu água doce, viu, deu água boa, agora caju ele tem monte, viu, aqui na região aqui, é mascajueiro e pinheira. Opa, opa! Olha, aqui tem uma escola também, ó, Lago da Edu Mariana aqui tem três escolas. Aqui é a casa do marino, e a casa do filho dele também aqui, ó. Ó, o rapaz vai com uma caixa de pinha aqui, ó, uma caixa de pinha pra vender. Ó, o rapaz vai com uma caixa de pinha. Lagoa da Areia dos Mariana. Aqui é a zona rural do Estrela e a zona rural do Palmeiras dos Índios, ó. Ó, o rapaz vai com uma caixa de pinha aqui, ó. Ó, o rapaz vai com uma caixa de pinha aqui, ó. Opa! 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 Então pessoal, agora esse momento aqui eu vou finalizando aqui, diretamente aqui do Seito Lagoa da Areia dos Mariano, aqui você curte, compartilha e descomenta, lembrando para vocês que continue deixando aquele joinha, que só tenho a agradecer a todos vocês, comentando, compartilhando e é nós, estamos juntos e misturados, beleza? Para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau